Boa semana, amados! Hoje é 14 de março, dia nacional dos animais. Então, eu vou tirar um conselho das cartas xamânicas com a sabedoria dos animais para você. Vamos lá? Nada é por acaso, né? Então, muito provavelmente a carta que vai sair para você, a que você escolher, vai ser aquela carta que vai mexer fundo em alguma coisa que você tem que rever, ou alguma coisa que você tem que trazer à tona. Agora, escolha uma carta, com a pedrinha azul escura, ou então com a pedrinha marrom. Para quem tirou a pedrinha azul escura, é o lobo. O lobo vem trazendo uma mensagem. A mensagem do lobo é que ele pertence a uma matilha, ele pensa no coletivo. O que você pode estar fazendo hoje para ensinar as pessoas, para passar a sua sabedoria? Não pense que você não tem sabedoria alguma. Cada um de nós tem. O que de prático você pode estar fazendo para ensinar as pessoas? Mas lembra de uma coisa, a gente não ensina quem não pede. Então, deixa que as pessoas que vêm até ti, façam esse pedido. Então, você vai acabar ajudando essas pessoas e passando a sua opinião, o seu conhecimento. O lobo também fala que é bom a gente se isolar um pouco para fazer uma conexão com o nosso professor interno. É importante você marcar um tempo para você, criar um tempo para você, para poder ouvir esse ensinamento silencioso, principalmente para você, antes de passar aos outros. Para quem tirou a pedrinha marrom, vem o esquilo todo saltitante. Ele parece nervosinho, você também é meio nervosinho, ansioso com algumas coisas, né? Está na hora de rever aquilo que você acumula. Acumula energia errada às vezes, começa a focar e acumular a energia certa. Também começa a se prevenir, começa a armazenar aquilo que é importante para ti, em termos de conhecimento, em termos materiais. É hora de começar a fazer esse ensinamento de forma certa, não de forma desvairada. O esquilo vem te dizer que se você continuar desse jeito, nervoso, ansioso, né? Ou ansiosa, prendendo energia em coisas desnecessárias para precaver o seu futuro, não vai ser muito bom. Você vai ficar com a energia presa lá no futuro. Traz ela para o presente, reavalia as tuas coisas e foca em se precaver naquilo que realmente é necessário. Espero que tenha gostado. E um grande arro, pedindo ao Criador que proteja os animais, que proteja esses nossos parentes que tanto precisam e que cada um de nós aprenda o amor incondicional com esses seres. Eu sou Tatiana Menkaica e assim eu falei. Oh!